Hoje nós vamos investigar mais lendas de criaturas assustadoras do Minecraft. E essa vai ser a lenda da árvore viva. Pra essa lenda começar a ser investigada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar nessa seed que tá aparecendo aí. E logo após entrar nessa seed, a nossa lenda já se inicia. Isso porque eu tenho que encontrar uma coisa suspeita aqui no mundo, que é basicamente uma árvore estranha. A gente vai ter que prestar atenção em todas as árvores aqui do mundo. Porque a qualquer momento a gente pode encontrar uma árvore suspeita. E obviamente eu não vou sair procurando uma árvore assustadora assim sem nenhum recurso, né? Eu preciso de alguma coisa pra me defender, então vamos fazer as nossas ferramentas. E eu também preciso pegar carne de algum mob ou alguma comida, né? Já vamos aproveitar que tem porquinho aqui e já pegar as carnes dele depois. A gente faz uma picareta, depois a gente acaba pra pegar pedra. Eu vou fazer uma picareta e um machadinho caso a gente precise. Bora agora pegar os porquinhos. Vem cá, porquinho. Cadê o outro? Tá aqui. O outro aqui. Eu não posso esquecer de prestar atenção nas árvores, hein? Você vê qualquer árvore estranha. Não esquece de comentar aí embaixo. Eu vou subir aqui nessa árvore pra ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui nessas florestas. A lenda diz que é só árvore de carvalho. Então se vocês verem alguma coisa estranha aqui na floresta, comenta aí embaixo. Eu quero saber, cara. Eu quero muito saber. Eu já investiguei um pouco naquela floresta. Na real não é nem floresta, né? Era só umas árvores. Mas aqui tem um lugar mais denso, com mais árvores e tudo mais. Pode ser que aqui a gente encontre a nossa árvore suspeita que a gente tá procurando. E eu não faço a mínima ideia do que seria uma árvore suspeita. Eu não sei se eu tenho que ficar prestando atenção nas folhas das árvores, no tronco, ou sei lá, na muda dela. Mas segundo a lenda, ela disse que quando eu achar, eu vou saber o que é. Então vamos prestar bem atenção. Tem uma vaquinha aqui. Vem cá, vaquinha. Vou acabar com você. Tem que prestar bastante atenção, cara. Quando eu achar, é pra eu saber o que é. Cara, isso é muito estranho. Cara, eu nunca fiquei tão ficcionado em ficar olhando simplesmente um bando de árvores aqui, cara. Isso é muito estranho. Cara, eu não sei. Vocês já viram alguma coisa? Vocês já viram alguma árvore? Eu não achei nenhuma. Eu não achei nenhuma estranha. Eu vou até começar a quebrar aqui, porque, cara, sei lá, eu não vejo nenhuma árvore. Espera, será que é uma árvore grande que eu tenho que procurar? Tô procurando mais umas árvores... Ai! Meu Deus! Eu acho que eu encontrei. Ai, que susto, cara. Meu, como que isso tá aqui, tá no Minecraft? Galera, eu tô no Minecraft Vanilla, sem mod, sem nada. Eu nunca vi isso na minha vida no Minecraft. Tem nitidamente um rosto nessa árvore. Cara, isso é bizarro. Não tem mais nenhuma aqui com isso. Será que se eu quebrar esse rosto, ele vai... Ai, eu não sei. Se eu quebrar, ele vai, tipo, vir uma madeira separada aqui, só ela. Vamos seguir a nossa lenda. A lenda diz que é o seguinte. Se a gente encontrar alguma coisa estranha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isolar isso daqui de qualquer outra árvore que esteja em volta. Então, todas as árvores que estiverem perto, a gente vai ter que meio que quebrar. Não pode ter nenhuma árvore em mais ou menos 10 blocos de distância. Ó, aqui essa árvore já tá perto. Tira. Vamos ter que tirar todas as árvores. Isso, essa daqui também. Bora isolar a árvore com o rosto, né? Que essa é a anomalia que tem na nossa árvore. Eu não sei se depende de cada um. Pode ser que no seu Minecraft a anomalia seja diferente. Não só a madeira da árvore estranha. Vamos quebrar essa daqui também. Agora é só esperar as folhas caírem. Vamos quebrar essa daqui também, que falta. E vamos ser rápido, porque tá ficando de noite e eu preciso concluir essa investigação. Não sei se eu não quebrar as árvores aqui, eu tô ficando com medo de alguma coisa estranha acontecer. Mas eu não posso me esquecer que tem uma árvore com o rosto aqui do lado. Agora é o seguinte. Eu vou ter que tomar muito cuidado com essa árvore. Eu tenho que isolar a anomalia também. Então eu tenho que tirar qualquer madeira que esteja em volta aqui. Vamos quebrar essas madeiras aqui. Eu tenho que tirar também as folhas. Então vamos quebrar essas madeiras aqui de cima. E a partir do momento que a gente tirar todas as madeiras, as folhas também vão acabar sumindo. Quebra tudo isso. Vai rápido que tá ficando a noite, cara. Vamos ficar... Nossa, o cara vai ficar assustador esse negócio. Beleza, já isolamos a anomalia. Aqui só tá... Ai, meu Deus, quebrou o machado. Nossa, todas as árvores estão se desfazendo aqui. Aqui só tá o rosto meio que separado de tudo. Eu só vou rapidamente cavar aqui pra pegar um pouco mais de pedra pra gente fazer mais um machado. Agora fazer o nosso machadinho aqui. Agora é só comer. E agora só falta concluir isso daqui. Mas eu preciso encontrar carvão, cara. Deixa eu até preparar o terreno aqui. Deixar ele um pouco mais plano. Deixar tudo bonitinho, cara. Eu não quero que essa lenda dê errado. Isso, quebra aqui. Sai daqui, zumbi. Não toca na minha árvore. Não toca na minha árvore. Pronto. Árvore 100% isolada. Enquanto vai quebrar as folhas, vamos lá pegar o carvão. A gente precisa fazer tocha. Ó, e eu já achei uma caverninha aqui. Pega carvão. Nossa, tem bastante carvão aqui. Perfeito. Já vou fazer a tocha pra iluminar aqui o caminho. Beleza, perfeito. Muita tocha. Isso é mais que o suficiente. Agora é só voltar e finalizar a nossa espécie de ritual. Se eu precisar chegar perto da árvore... Caraca, olha isso, cara. Que coisa bizarra. Que cena assustadora. Agora eu tenho que colocar como se fosse um braço aqui do lado. Só que obviamente feito de madeira. Dois pra um lado, dois pro outro. Depois é só pegar a tocha, colocar uma aqui, outra aqui. E agora? Era pra acontecer alguma coisa. Não sei por que não aconteceu nada. Ô, oi. Árvore viva. Ó, tira essas coisas daqui de volta. Vou tirar tudo daqui. Tira as folhas também. Ah, cara, faltou uma madeira. Deve ser isso que ela tá atrapalhando. Então, teoricamente, se eu quebrar essa madeira, a lenda é pra funcionar. Vamos lá, quebra isso daqui. E agora? A gente tem que esperar... Nossa, cara, vai dar trabalho. Eu tenho que esperar todas essas folhas das árvores sumirem. O que é isso? Ficou de dia. E ficou de noite. E ficou de dia. E ficou de noite. E tá mudando o tempo. O que é isso? Galera, a árvore inteira destruiu, tipo, instanteiramente. Como assim, cara? Tá, deixa eu tirar todos os itens daqui. Porque a gente não pode ter nenhuma árvore em volta. Eu acho que agora... Pera, eu acho que agora funcionou. Volta o vídeo e coloca a velocidade 0.25. E vocês podem ver que a árvore meio que se destruiu. E olha que louco! Todos os blocos, incluindo a tocha, ficaram no chão. Tá, pera. O bloco que tinha um rosto tá aqui também? Não sei. Na real, não. Cara, o rosto da árvore basicamente sumiu. Ele se misturou com a madeira do nosso inventário. Ele não tá aqui mais. Cara, que coisa estranha. Nossa, cara, eu vou ter que colocar todas essas madeiras do chão pra... Ah! Eu vi alguma coisa. Galera, vocês viram alguma coisa? Comenta aí embaixo. Cara, eu tenho com certeza que eu vi alguma coisa. Tá, eu preciso fazer o seguinte. Preciso colocar toda essa madeira pra ver se aquele rosto não tá escondido aqui no nosso inventário. Vou colocar todas as madeiras aqui. Meu Deus, cara, que medo, que medo, que medo, que medo. Eu tô com muito medo. Cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Será que aquele rosto não tá aqui? Falta pouca madeira, falta pouca. Pronto, foi tudo. Será que o rosto tá aqui no meio? Galera, de todas as madeiras eu coloquei... Ah! O rosto tava ali! Ah, galera, não. O rosto tava aqui no meio. O rosto tá aqui. Ele tá aqui no meio. Será que é esse bloco? Não, cara. Mas ele tava. Ele tava. Pode voltar o vídeo aí que eu vi. Ele tava no meio dessas madeiras. No meio de todas essas madeiras tem o rosto da árvore assustadora. Cara, da árvore viva, na real. Não é assustadora, né? Na real, é assustadora também, né? Uma árvore viva, pra mim, é muito assustador. Tá, mas agora eu tenho que ver o que eu posso fazer com essa madeira. Na real, se o rosto tá entre essas madeiras aqui, que tá no meu inventário, eu posso tentar a gente dar um jeito de destruir ele. Porque destruindo esse rosto, eu vou meio que destruir a lenda inteira. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou procurar algum jeito da gente destruir. Eu acho que vou destruir queimando. E pra isso, eu preciso de um isqueiro ou de lava. Vamos ver aqui embaixo se tem alguma caverna? Ó, tem caverna aqui. Vamos ver se a gente conseguir fazer um isqueiro. Eu preciso de ferro. O problema é que eu não sei se a árvore viva tá por aqui. Ela pode estar em qualquer lugar. Eu tenho quase certeza que ela já apareceu. Então, a qualquer momento, ela pode... Ai, que susto, cara. Ela pode aparecer de novo. Ai, cara, pela água. Não sei se é muito seguro, mas a gente pode procurar ferro aqui. Eu acho que não vai ter ferro aqui. Tá, beleza. Vamos embora. Vamos subir. Vamos procurar ferro em outro lugar. Cara, tá de noite ainda. O tempo tá todo bagunçado, cara. Não faço a mínima ideia do que tá acontecendo. Tem uma vaquinha aqui. Deixa eu pegar a carne, porque eu tô com fome. Beleza. Cara, eu tenho que voltar pro bioma de floresta de carvalho. A árvore flutadora, eu não posso meio que sair dele. Porque senão, sei lá, pode ser que essa lenda dê... Peraí. Essa madeira aqui. Ela tava aqui. Não faço a mínima ideia. Na dúvida, eu vou quebrar. Não faço a mínima ideia se a madeira tava ali. Coisa estranha, tinha uma madeira flutuando. Eu jurava que tudo tinha sido destruído. Vamos ver se a gente acha alguma caverna. Provavelmente deve ter alguma caverna aqui por perto. Já tem água aqui. Já tem mais um buraco. Ah, eu não vou ficar entrando esses buracos no meio da água, cara. Eu acho que não é muito seguro. E o bizarro é que ainda continua de noite. Eu coloquei um bloco sem querer? Sei lá. Oxi. Parece que um bloco apareceu aqui do nada. Ou eu coloquei? Cara, eu devo ter colocado... Galera. Ai! Sai, madeira! Olha o rosto. O rosto de novo. O rosto na árvore. Quebra ele. Quebra esse rosto. Quebra! Isso. Destruímos o rosto. Se eu colocar... Se eu coloco... O rosto volta. O rosto volta. O rosto volta. Pera. Olha, eu vou jogar todas as madeiras. Eu vou misturar todas as madeiras. Pegar qualquer madeira aqui. Agora eu vou colocar aqui. O rosto sempre vai voltar. Cara, o que tá acontecendo? Sai, rosto. Tira esse rosto. Tira esse rosto. Pronto, 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 pronto. Caraca! Tá, beleza. Se eu ver qualquer rosto, destrói. E vamos pegar. Vamos pegar todas as madeiras. Eu preciso destruir essas madeiras, cara. Preciso destruir... Ai! Aqui fogo! Não, não, não. Não apaga o fogo, não. Não apaga o fogo, não. Preciso destruir. Preciso destruir. Pera. Pega. Coloca madeira. Isso. Coloca mais pra pegar fogo. Quero bastante fogo. E botou todas as madeiras. Bora, 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 bora. Não, 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 não. Isso. Vai, espalha, espalha, espalha. Perfeito. Falta só 64. Falta só 64 madeiras. Isso. Joga tudo. Joguei tudo. Joguei tudo, galera. Destruí todas as madeiras que estavam no meu inventário. Agora eu tô com medo, galera. Tem essas madeiras também. Será que elas contam? Eu tenho que destruir elas também? Vamos destruir elas, cara. Eu não quero ficar comendo mais nenhuma madeira. Aqui. Ai, caiu mais um raio. Vai, vai, vai. Mais essas também. Olha isso. Ah! A entidade. A entidade. Me entra na boca toda. Ai, galera. Entra pra cá. Entra pra cá. Entra pra cá. Meu Deus. O tamanho dessa caverna. Eu não posso entrar aqui, cara. Eu não tenho comida. Entrar nessa caverna é praticamente assinar um tratado de morte. Eu preciso achar comida. Ah, tem uma ovelha aqui. Por favor, ovelhinha. Me dê carne. Vai, 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 vai. Para a vida. Meu Deus, cara. Que bizarro. Opa, tem cacau aqui. Vou tentar fazer biscoito. Ai, cara. Precisa as madeiras de novo. As madeiras de novo. Não. Não, 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 não. Corre, corre, corre. Ai, cara. Que medo, que medo, que medo, que medo. Eu tô com muito medo, sério. Sai, 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 sai. Isso. Vambora. Some daqui. Beleza. Agora eu acho que... Pera. Galera, eu vi alguma coisa? Eu acho que... Eu não sei. Eu não sei se eu vi. Eu não sei se eu vi. Não quero nem... Não quero saber. Não quero nem ver. Ah, tem uma boa. Ai, tem melancia aqui. Beleza. Melancia é bom. Perfeito, cara. Melancia é bom. É alguma comida. Ai, cara. Finalmente. Ainda bem que eu achei melancia. Essas madeiras, no meio do nada. Isso é muito estranho. Melancia. Isso. Eu não devia estar... Ai. Que isso? Nossa. Galera, não. Come, come, come. Calma. Fica parado. Agora corre. Agora corre. Corre enquanto tá tempo. Corre enquanto tá tempo. Ai, sai. Eu senti que tinha algum eco atrás de mim. Cara, eu acho que tem... Ah, não. Não, 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 não. Vocês estão vendo isso, né? Vocês estão vendo isso, né? Ah. Sai. Ai, cidade. Pera. Tira esse rosto. Mais um. Tem dois rostos aqui, cara. Tem um rosto aqui. Então você quebra, 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 quebra. Quebra isso. Ficou de noite. Não, quebra isso também. Cara, eu tô com muito medo. Tô com muito medo. Isso. Pega essa madeira. Preciso queimar elas. Preciso queimar elas. Caiu o fogo. O fogo tá ali. O fogo tá... Meu Deus. Vai logo. Vai logo. Rápido. Rápido, 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 rápido. Vai. Sobe. E joga no fogo. Não, eu errei. Cara, eu errei as duas madeiras. Eu consegui errar os dois alvos. Vai. Uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Ai, caramba. Faltou só mais uma. Não, 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 não. Preciso queimar esse outro osso. Por favor. Não, 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 cara. Sai. O que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? Não, 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 não. Olha isso, cara. Joga todas as madeiras pra lá. No fogo. Não. O que tá acontecendo? Eu tô subindo infinitamente. Alguém me salva. Alguém me salva. Pra onde que eu tô indo? Eu tô subindo muito, galera. Eu tô subindo. Pera. A madeira parou. Eu tô flutuando. Eu tô flutuando. Meu Deus. Não, não, não. Não, 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 não. Preciso ir pra cá. Preciso ir pra água. Isso. Tamo na água. Cara, vocês não viram... Ai! Nossa, eu jurava que tinha visto um rosto no meio do mar. Não sei. Vambora. Corre daqui. Vamos tentar sobreviver, cara. Vamos tentar ficar vivo. Vamos tentar ficar vivo. Cara, que coisa bizarra. Eu preciso achar aquela entidade da árvore que tinha aparecido. Não sei como que eu vou fazer isso. Será que... Pra... Ai, cara. Será que eu deveria... O rosto de novo. O rosto de novo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar esse rosto de novo. A entidade. Eu vou isolar o rosto da árvore de novo. Vamos quebrar tudo que tá em volta. E eu vou isolar ele. Meu Deus. Agora tem dois rostos. Parece que quanto mais eu quebro as árvores, mais o rosto aparece. Tá, eu vou tentar isolar essas duas árvores com o rosto, cara. Parece que cada vez que eu fico mais nesse mundo, mais árvores com o rosto aparecem. Então a gente vai precisar... Galera, todas as folhas... As folhas das árvores sumiram. A cruz que a gente tinha feito. Porque essa aqui não tem rosto. Tá surgindo mais árvores com o rosto aqui. Quanto mais eu olho, mais árvores... Cara, eu tô com medo. Eu tô ficando com medo. Eu tô ficando com medo. O que que é isso? Tá parecendo um monte. Corre, corre, corre. Corre, corre. Lá em cima também. Olha aqui. Cara, em todo lugar. Tá em todo lugar. Sai, 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 sai. O rosto de novo. O rosto aqui de novo. Cara, eu vou começar a quebrar todos esses rostos. Eu acho que é melhor. Vamos começar a quebrar. Todo rosto que a gente vê, a gente vai destruir. Ó, tem mais um rosto aqui em cima. Nossa. Vai, 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 vai. Quebra esse rosto também. Vamos destruir. Parece que quanto mais rosto eu tô destruindo, mais bugada a minha tela fica. Tem mais um rosto aqui. Ó, tem mais dois. Meu Deus, quanto rosto. Olha isso. Cara, eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Cara, o rosto que eu quebro, parece que minha tela buga mais. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Uns sons bizarros. Nossa, eu tô ouvindo uns sons bizarros. Ai, que susto, cara. Tira, 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 tira. Ó, minha tela tá bugando muito. Só mais esse. Só mais esse. Quebra e quebra. Quebrou. Oi, tem alguém. Que isso? Cara, tá aparecendo um monte de cruz. Aparecendo mais rostos. Sai. Isso quebra tudo. Quebra tudo. Cara, eu não sei. Eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei mais o que eu faço. Cara, eu tô com um monte de madeira que supostamente seria o rosto de alguma coisa. Que susto. Mas espera. Eu acho que eu... Eu tava pensando em jeitos de destruir os rostos. Achando que era queimando ou alguma coisa assim. Mas o jeito mais fácil de acabar com todos esses rostos é simplesmente transformando a nossa madeira normal em madeira, em tábuas de madeira. Porque aí se você... Se você transforma em tábuas de madeira, você acaba aqui meio que destruindo tudo. Então é só a gente colocar aqui, transformar em tábuas de madeira. Depois coloca aqui, coloca aqui e transforma em graveto. E a gente acaba... Meu Deus. Meu Deus. Era isso mesmo. A gente transformou todas as madeiras em graveto. A gente tá meio que picotando tudo. E aí a gente acaba que... Meu Deus, tá aparecendo muita árvore. Tá aparecendo muita árvore. Descobrimos o jeito. Descobrimos o jeito de destruir as cabeças. Tá, tem rosto aqui? Tem rosto aqui? Não sei, não sei, não sei. Acho que não. Acho que não. A gente destruiu todos? Ali, tem um aqui, cara, na minha frente. Quebra ele, quebra ele, quebra ele. Isso, transforma essa madeira em tábua, depois em graveto. E agora... Galera, eu não consigo mais andar. Eu não consigo mais andar. É impossível andar agora. Olha isso, cara. Eu tô parado. Se eu se mexo, olha o que acontece. Meu Deus, tô tomando muito dano. Vai, 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 vai. Isso, isso. Meu Deus, tem alguém aqui? Árvore! Árvore tá ali! Foi a janela! Dois corações. Não, não, não. Tô colocando... Cara, tô colocando tocha. Isso. Não, não! A gente morreu. Galera, será que eu devo respawnar? Eu não sei. Eu não sei. É melhor... Minha carona mudou. Eu não sei o que tá acontecendo. É melhor a gente não respawnar, galera. É melhor a gente não respawnar. Deixa essa janela de lado. Porque, realmente, minha localização tá mudando. E eu nem tô... Cara, eu tô morto. A minha localização na minha tela... Olha isso. A minha tela tá mudando de localização. Será que eu tô morto? Nem é possível isso no Minecraft, cara. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Galera, nunca tentem usar a seed da árvore viva. Ela realmente existe. Tchau, tchau.